Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao Procurador-Geral da LERJ, Dr. Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior. Uma iniciativa do meu nobre colega, deputado Dionísio Lins, que infelizmente não conseguiu chegar a tempo por conta da chuva. Importante destacar também que esta honraria tem a minha coautoria e também dos deputados Chico Machado, Léo Vieira e Tia Ju, bem como a aclamação unânime de todo o Parlamento Fluminense, a quem agradeço desde já os deputados aqui presentes. Solicito ao cerimonial que conduza até esta mesa o homenageado de honra da noite. Dr. Robson, por favor. Convido ainda para compor a mesa minha querida segunda vice-presidente do Parlamento Fluminense, deputada Tia Ju. Convido também meu querido amigo, respeitado desembargador desse Estado do Rio de Janeiro, João Ziraldo Maia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Convido ainda Dr. Bruno Dubê, nosso Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Convido também meu querido amigo, secretário de Planejamento do Estado, Adilson de Faria Maciel. Gostaria de convidar também nosso querido Dr. Cláudio Henrique Viana, Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Amperge, representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E por fim, convidar o Dr. Daniel Bucar, Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, para compor a mesa conosco. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos um hino nacional que será executado pela banda de músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre a regência do subtenente Márcio. Já deixo registrado o meu agradecimento a todos os músicos por ablientar essa cerimônia à nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Márcio Militar do Rio de Janeiro Márcio Militar do Rio de Janeiro Márcio Militar do Rio de Janeiro Abertura 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 Mais uma vez, boa noite. Obrigado à banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria inicialmente, nessa breve saudação, de começar cumprimentando os meus amigos, deputados, que claro e evidente nos proporcionaram essa homenagem. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Marcelo Dino, deputado Fred Pacheco, deputado Rosenberg Reis, que eu não estou vendo aqui, mas estava ali atrás conosco, deputado Brasão, meu vice-presidente, deputado Douglas Ruas, deputada Índia Armelal, está ali sentadinha, deputada Carla Machado, também aqui de frente para a gente, deputado Felipe Polbel, que acaba de chegar, deputado Alain Lopes. Acho que não resta mais ninguém aqui para a gente. Deputada Índia, eu já falei, deputada Tia Ju, que está aqui comprando a mesa comigo. Gostaria também de registrar a presença do doutor Fernando Cabral Filho, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, um grande amigo dos nossos vereadores de campos, Rogério Matoso, estou vendo o Dandinho ali também, Elinho e Naim, sejam sempre bem-vindos a este parlamento. Gostaria também de registrar a presença do Alaor Melo Tabelião, registrador civil do nono registro civil, Silvio José Elia Galvão, diretor técnico da empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, doutora Ana Paula Boa Nono, subprocuradora-geral do município do Rio, Bianca Cruz de Carvalho, também subprocuradora de campos dos Goitacazes, nosso querido amigo doutor Sérgio Coelho, estava ali atrás também, conosco, está sentadinho lá, nosso querido Márcio Fortes, ministro de 2005 a 2010 das cidades, vereador Dandinho, já falei, Aline Naim, já falei, meu querido amigo Marcos Brito, está lá atrás, diretor-geral da Assembleia, Tânia Axé, controladora-geral da Câmara Municipal de Campos, seja bem-vindo a essa casa, minha amiga, Poliana da Paixão Henriques, nossa subdiretora-geral de segurança da Assembleia, doutor Cristiano Deichmann, policial civil da nossa cidade de Campos, doutora Madeleine também, aqui presente, nossa amiga de longas datas, delegada de polícia civil na minha querida cidade, doutor Felipe Estefan, que além de amigo, presidente da nossa subsessão da minha cidade, é meu vizinho, Leonardo Barreto, nosso superintendente também do INEA, de Campos, Lucimara, esposa do doutor Robson, Lucas Dias Marcial, que é sobrinho do homenageado, Fernanda Siqueira, irmã do homenageado, doutor Robson Tadeu de Castro, seja bem-vindo, pai do nosso grande Robson, Daniel de Carvalho Cunha, seu cunhado, Emara de Carvalho Vieira, prima da esposa do homenageado, William Junger, primo, Elaine Dias, prima, Guilherme Moreiro, sobrinho, Lúcia Escafura, tia, Ionara Maceal, cunhada, família grande, eu gosto de ver, sim. Meu querido amigo Rogério, doutor Rogério, irmão de Robson, seja bem-vinda, minha querida amiga Laura, a quem inicialmente cumprimento, cumprimento não só a Vossa Excelência, como a minha esposa e todas as mulheres presentes aqui nesse Parlamento, Marina, filha do nosso homenageado, e Elisa, que é a nossa mais novinha, que chegou aí para brilhantar essa família. Gostaria também de fazer um agradecimento especial a todos os diretores, servidores, público presente, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, pouca das vezes, deputado Douglas, eu estive aqui nesse plenário que a gente gosta muito, histórico, faz parte da história do Brasil, e fiquei com a perna um pouquinho em trêmula, porque o homenageado é da minha terra natal, é meu amigo de infância, e quando eu olho para a plateia, doutor, eu vejo muitos conterrâneos, a começar pelo nosso representante do Ministério Público aqui, professor da Faculdade de Direito de Campos, o doutor Claudio Henrique, uma pessoa que tem uma história no direito em Campos, e que veio para o Rio continuar dando sequência àquilo que já fazia muito bem na cidade de Campos, e se eu parar aqui para falar individualmente de cada um, Diogo, passa um filme aqui na minha cabeça, eu vou cometer a falha de, de repente, esquecer alguém, mas, como uma breve saudação, meu querido amigo Robson, eu pensei muito se eu escreveria alguma coisa para te falar, sabe, Adilson, que eu tenho dificuldade, porque eu sou uma pessoa que eu vou muito pela emoção, e falar de Robson para mim é muito difícil, porque passa um livro na minha cabeça, eu fico olhando os amigos aqui em comum da gente, eu olho para ali, por exemplo, vejo Alexandre ralado, Dedé, todo mundo sentadinho ali, que são os seus, a sua vanguarda, que assim eu posso dizer, então, passa de verdade um filme na minha cabeça, olho para a minha esquerda, vejo o doutor Bruno do B, e quantas foram as vezes, Abim, que eu cheguei aqui nesse Rio, com a minha carteira recente tirada, deputada Carla Machado, da OAB, e além de estar lá estagiando com o doutor Harman e Mazilo, eu por muitas vezes era acolhido na Avenida Rio Branco, 122, no quarto andar, não é, Dubé? Então, assim, quem me conhece sabe que eu trago uma máxima de Bersuguin, lá dos nossos tempos do Liceu, que gratidão não prescreve nunca, então é algo que a gente tem que levar, então não tenho vergonha, quando por muitas vezes sou criticado de que fiz daqui a República do Chuvisco, fiz sim com muito orgulho, porque se eu não reconhecer os meus, não será outra pessoa que irá fazer, então muitas das vezes eu prefiro jogar com quem conhece bem do Rodrigo Bacelado, do que jogar às vezes, colocar no nosso time um jogador muitas das vezes muito famoso, mas que não vai entender, presidente Zeraldo, o espírito de grupo, o espírito de resultado que a gente sempre muito busca. Então, eu quebro um pouco o protocolo aqui como presidente da casa que estou e agradeço aos deputados aqui presentes que me elegeram, e sempre insisto em dizer isso, e a Morim sabe, que fica muito ali do meu lado, Brasão, Tia Ju, de que eu estou presidente. Eu fui eleito apenas para ser o gestor dos demais 69 colegas e mantenho sempre os meus pés no chão, tentando fazer o máximo e o meu melhor enquanto eu aqui estiver desempenhando essa função que é difícil, que é ser presidente do parlamento. E tive o privilégio, a felicidade, sempre muito tocado por Deus, que eu confio, de ter escolhido uma pessoa da envergadura de Dr. Robson para a procuradoria. Quem me conhece sabe que jamais faço de minhas escolhas a Deus. O famoso puxadinho ou porque é parente meu ou porque é muito amigo. Eu acho que qualquer escolha para mim tem que ter currículo, em primeiro lugar, e tem que ter capacidade. Tem muitos aqui na plateia que conhecem o pai que me educou e sabem o quanto ele era implacável com isso. A frase que eu mais ouvi na vida é que tiram tudo da gente, do dinheiro ao poder, mas só não tira o conhecimento que só os livros e educação forte e firme que a gente tem de família nos conduz a caminhos inimagináveis. Então, quando tive a dura missão de escolher quem seria o procurador dessa casa, confesso que fiquei com o coração dividido com a experiência de um cara que foi meu chefe, que era Dr. Harman, no escritório e que já tinha a envergadura de ser procurador da casa por algumas gestões e de Dr. Robson, que eu sabia que tinha tanta competência quanto ao de Dr. Harman, mas não tinha a visibilidade de capital que o Dr. Harman tinha. E aqui, publicamente, eu agradeço a Vossa Excelência, Dr. Harman, que brilhantemente, naquele dia, falou, já cumpri minha missão, deixa a Robson, está preparado, a gente está aqui, ajuda, auxilia, e quem me conhece aqui na gestão sabe que o nosso espírito é esse. muitas das vezes, um tem que assumir a função, mas esse um não joga sozinho, a gente está sempre calçado e tentando acertar, e eu tive a felicidade de escolher Robson, porque conheço a família como um todo, conheço o seu talento, do seu irmão, do seu pai, da sua irmã, acho isso fantástico, num país que ainda vive de muita discriminação, e ele sabe que eu falo muito isso para ele, nos nossos almoços, nos nossos momentos de descontração, que uma das coisas que eu acho mais lindo é uma família de negros que estuda, que se dedica e que chega em algum lugar. Isso é motivo de orgulho para mim, nunca fiz isso de palanque político. Então, chegando aqui nessa casa há quatro anos atrás, Lauro, eu tive também a grande tarefa que era decidir quem seria meu chefe de gabinete. E aí eu tinha duas grandes dúvidas de dois grandes amigos que já me acompanhavam, que um era o Robson, e o outro era o Aslan, está sentadinho ali atrás, e mais uma vez, no nosso grupo não prevaleceu a vaidade, e o escolhido foi Robson, e Aslan era meio que o... É como o Flamengo, me desculpe aqui, presidente Zeralda, que tem aquele banco maravilhoso, então, pouco importa se um joga, o outro está ali, substitui, mantém o padrão FIFA que a gente gosta do B. Mas eu tive o privilégio de escolher o doutor Robson, e vivi aqui, nos quatro anos passados, momentos inesquecíveis, não é, Robson? Eu cheguei aqui, o até então presidente siciliano nos colocou em grandes missões nos oito primeiros meses, te ajudo, de relatorias dificílimas, que só a gente sabe, né, Aslan, o que a gente passou ali embaixo no nosso gabinete, que era aqui, e o que a gente passou, o doutor Diogo Mentor está sentadinho aqui, olhando para mim também, e a gente sabe que a gente sempre decidiu muito em grupo, e essa construção foi muito significativa, porque eu pude aprender muito com o senhor, Mentor, com Aslan, com Robson, e vivi ao lado dele, nesses anos todos, experiências de acompanhar desde o meu pai aos meus irmãos e a minha vida como um todo, nos proteger juridicamente, Robson é um cara que ele persegue o conhecimento o tempo inteiro, Robson é um cara centrado, Robson é um cara simples ao extremo e que busca o saber sem parar, e isso me chama muita atenção. Vivi aqui nesse corredor ao lado, deputado Alan Lopes, uma grande decisão na vida, que Robson e o irmão dele tiveram o privilégio de passar em um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é o de tabelião, de notório, de cartório, ambos passaram juntos, e aí tinha uma causa judicial que implicava no TJ do Espírito Santo, e a gente tentou trabalhar aquilo de todas as formas para que ele assumisse o cargo, confesso, doutor Robson, que eu não queria, mas em primeiro lugar estar o sonho de um irmão e jamais a minha vontade aqui, mas eu não queria, não era por não tê-lo aqui não, Rogério, porque eu sabia que ele não seria feliz, que eu conheço um pouquinho de ser humano, e aí nesse corredor lateral aqui, André, eu me recordo o dia que saiu a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e a gente se encaminhava com o presidente siciliano e chamou da CCJ para algum despacho aqui imediato, e ele me parou na janela, começou a chorar, me abraçou, falou, o que aconteceu, pelo amor de Deus, e ele me comunica que havia saído a decisão para ele assumir o cartório, e eu falei, vai com Deus, meu amigo, vai ser feliz, voa, e não quis, tive o cuidado de não falar no ouvido dele, mas falei para os mais próximos, eu tenho certeza que ele volta, mas existem coisas na vida que realmente, só experimentando para a gente ter certeza, que é muito melhor do que se ele desistisse antes, não provasse, ficasse sempre com aquele peso na consciência se deveria ter tentado ou não, mas quis, a ironia do destino e aquilo que eu já imaginava é a vontade de Deus, para finalizar que esse cara abrisse mão de tranquilidade, de sossego, do lado financeiro, do lado familiar, para poder voltar a mexer no tal do processo legislativo, que é a cachaça de verdade, que eu sei que ele gosta, que ele domina, e eu, claro, fiquei aqui de braços abertos igual o Cristo redentou e falei, pode voltar, meu filho, com bom filho, a casa torna, e aí tive o privilégio de ter Robson aqui conosco novamente, que abriu mão dessa grande missão que ele havia passado pelo esforço próprio para poder contribuir novamente com essa nova etapa que já se aproximava em especial na minha vida, quando me torno, e isso foi antes, gostar de ser presidente, que fique registrado aqui a Deus, que não pulou o muro porque tinha a tranquilidade de nos ter presidente da casa não, antes, ele retornou e a gente já estava na iminência da disputa de tentar a presidência da casa e quis a vontade dos meus pares, meus grandes amigos que estão sentados aqui e de Deus, do nosso governador, que eu pudesse chegar à presidência da casa, e aí Robson se torna de verdade procurador-geral da Assembleia e aqui, modéstia à parte, tem feito um trabalho impecável na procuradoria da casa, ao lado de doutor Rodrigo Lopes, que está ali atrás, como o Harman já deixou sua marca aqui, dentre tantos outros, porque aqui, repito, essa procuradoria não anda sozinha, mas um tem que se investir na posição de procurador. Então, eu precisava não fazer de um discurso político, mas sim um testemunho de vida, que eu poderia falar muito mais aqui, que eu e Robson temos, para deixar claro que escolhi o homenageado justamente por seus méritos próprios, pelo notório saber jurídico e reputação ilibada que ele tem e tem dado um show nessa procuradoria aqui ao meu lado, assim como um grande companheiro de vida que eu escolhi para me acompanhar nesse momento de ascensão que o Papai do Céu me permitiu. Parabéns aos deputados por essa aprovação, parabéns a cada um dos senhores e senhoras presentes aqui homenageando esse amigo que a vida me presenteou, que é o doutor Robson. Vou convidar também para uma breve saudação para fazer uso da palavra minha querida amiga deputada Tia Ju, segunda vice-presidente, segunda vice-presidente do Parlamento Fluminense. Por favor, Tia. Boa noite a todos e todas. Serei breve, mas eu quero saudar aqui primeiramente ao presidente Rodrigo Bacelar, nosso querido presidente, agradecer mais uma vez pelo convite de participar da mesa de diretora como segunda vice-presidente, que muito me orgulha. Saudar o desembargador João Ziraldo Maia, que é o nosso presidente do TRE do Rio de Janeiro, o querido. O Bruno, também, o doutor Bruno, que é o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. o excelentíssimo senhor Adilson de Farias, também. Todos os excelentíssimos aqui, na verdade, vou colocar, estou tirando um pouco de formalidade, porque eu sei, conheço todos os senhores aqui presentes, sei que nos permite tirar um pouco de formalidade, ainda mais no dia de festa como esse. O senhor Adilson de Farias, Baciel, que é secretário de Estado de Planejamento. O doutor Cláudio Henrique Vian, que é o procurador de Justiça e presidente da Emperge. E o senhor Daniel Buscá, que é o procurador-geral do município do Rio de Janeiro, com quem tem a honra de todos de estar aqui na mesa. Saudar os meus colegas, deputados e deputadas, que aqui eu vejo a Carla Machado em Demerbal. Perdão os homens, eu não vou citá-los, eu prefiro citar as damas e em nome delas eu saúdo todos vocês presentes. E por que eu faço isso? Porque eu sei que os meus colegas que estão sentados aqui nessa noite têm o prazer e o orgulho de quando a gente cita as mulheres, porque eles são apoiadores das mulheres. Então, eu tenho toda a liberdade de fazer isso. Até a minha assessoria montou aqui um discursozinho, o doutor Robson, mas eu vou deixar um pouco de lado, porque até está escrita aqui algumas coisas que são pontuais da sua carreira, que já foi aqui supracitada pelo nosso presidente, da sua competência, mas eu quero ressaltar algo que é importantíssimo. Quando eu vi que o senhor foi escolhido para ser o procurador, o doutor Rarimão é um querido, o doutor Rodrigo também é um querido, eles sabem do meu carinho, apreço e respeito pelas qualidades profissionais e de como pessoa, como seres humanos. Mas o doutor Robson, além de um currículo competente, é um homem negro, como eu. E isso nos deixa muito felizes, porque quando o doutor Robson, ali como procurador da casa, sendo um homem negro, a gente começa aquilo que eu gosto muito de passar a mensagem, que a gente pode estar onde a gente quiser, basta a gente também desejar, querer e se esforçar muito, porque o esforço não é pouco, o esforço é imensurável. O que a gente vem buscando na luta é para que esse esforço não seja tão imensurável, que seja equilibrado, igualitário como todos. Mas uma das coisas que cativa no doutor Robson é exatamente esse poder agregador que ele tem, do sorriso agregador. Eu costumo dizer que o doutor Robson é a cara da democracia, porque ele consegue, com o sorriso dele, com a competência dele, com o trabalho dele, agregar a todos, receber a todos, atender a todos. Ele é uma pessoa incrível que me cativou. Às vezes o presidente brinca e eu falo assim, presidente, eu vou apresentar isso aqui para o doutor Robson. Ele fala, pode apresentar, a senhora já conquistou ele mesmo? Na verdade, ele conquistou todos nós. O doutor Robson conquistou todos da casa. Eu acredito que não tem ninguém, nenhum deputado, nenhuma deputada, que tenha algo para falar a respeito do trabalho e da forma que ele conduz a procuradoria, que já vinha sendo feita com maestria, como eu bem ressaltei aqui os nossos anteriores. Mas o doutor Robson, essa pessoa querida, amiga, participativa. Eu estou na Unali, ele já está lá participando da Unali também. O que perguntar sobre a Unali, que é a União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. Ele já está fazendo parte lá do grupo dos procuradores do Brasil também. Então, é assim, muito proativo, muito eficiente, muito competente, muito capaz, que compartilha saber sem vaidade. Compartilha saber e sem vaidade, porque ele dá as dicas para a gente, mas ele não faz questão de dizer foi o doutor Robson que... Não, ele quer que a gente faça aquilo com bastante fundamento, com a ideia que ele compartilha do conhecimento dele. Então, doutor Robson, é isso, essa homenagem aqui é super merecida, parabéns, um carinho enorme, o senhor mora no nosso coração, o senhor conquistou em tão pouco tempo o carinho, o respeito e a consideração da casa e da minha pessoa. Parabéns, parabéns. Eu vou ter que sair me ausentada aqui um pouquinho por conta de outro compromisso, mas eu quero antes ler aqui a cartinha do Chico Machado que ele deixou aqui, vou chamar de cartinha porque é carinhoso. Se me permitirem dentro do meu tempo... Amorim, tem uma carta do deputado Chico Machado, vossa excelência, defere ler para a procuração, tia Ju. Pode ler, tia Ju. Eu vou ler porque é o Chico Machado, tem a misericórdia do Chico Machado, por favor. Venho através dessa justificar minha ausência na impossibilidade de comparecimento da cerimônia de entrega da medalha tiradeira recebida hoje pelo nosso procurador-geral, doutor Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior. Essa justa homenagem da qual sou coautor, retrato profissional brilhante, amigo, dedicado na pessoa do doutor Robson. Sua trajetória tem se pautado na defesa do equilíbrio fiscal para a manutenção da rigidez econômica dos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. O título de exemplificação destaca com a orientação recebida do nobre doutor Robson, que foi um verdadeiro baluarte para mim e para o prefeito de Miguel Pereira, André Português, que é presidente da Associação de Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro na defesa do ICMS para os demais 91 municípios que compõem o estado. É sabido que para alcançar tal êxito, o homenageado contou com seu maior alicerce, seus familiares como esposa e filhos. digo de passagem, que gracinhas, hein? Não foi o Chico que escreveu, não, eu que estou dizendo. Ele não botou isso aqui, não. Por todo o exposto, parabenizo o doutor Robson e seus familiares, não só em meu nome, mas também em nome de todo o estado do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento de maior honraria desta Casa Legislativa. Assina o deputado Chico Machado e a gente transmite aí o carinho, deixando um abraço mais uma vez ao doutor Robson e toda a sua linda família num contexto global, esposa, filhos, filhas lindas, enfim, todos os familiares. Um grande abraço e parabéns, doutor Robson. Gostaria de registrar também a presença do desembargador Alain Tietonelli. Me perdoe, eu acho que eu não falei de vossa excelência aqui, no início, mas ato falho, estou aqui me corrigindo, seja sempre bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Gostaria de fazer, de convidar também para fazer o uso da palavra meu querido amigo procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, que é brilhante os quadros de secretário, e eu tive o prazer de ser secretário ao lado dele, nosso grande amigo doutor Bruno Dubê, por favor. Boa noite a todos, presidente, obrigado pela palavra, queria cumprimentar todas as autoridades presentes, nas pessoas dessas lindas mulheres, Laura, Marina e Elisa, que considero parte integrante da minha família. presidente, eu vou quebrar também o protocolo, falar um pouquinho não da cadeira ou com o chapéu de procurador-geral do estado, eu vou falar aqui com a cadeira e com o chapéu de irmão, talvez um pouquinho mais velho, só um pouquinho, porque o momento pede. Eu ouvi nos depoimentos que foram prestados agora, por vossa excelência, vossa excelência, deputada Tia Ju, e pelo deputado Chico Machado, através da carta, e eu prefiro falar do coração, que eu acho que é até mais bonito para a família, para os amigos, saberem da trajetória desse homem, desse grande homem público, lá de Campos dos Goitacazes, lugar que eu tive o prazer de iniciar minha carreira como procurador do estado, há 19 anos atrás, e na décima procuradoria regional do estado do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecer o então estagiário Robson Maciel. Nós dois não sabíamos nada, nem eu que tinha passado no concurso, tampouco ele. E ao longo desses 19 anos, a gente desenvolveu uma grande amizade, uma relação de irmão, de mútuo aprendizado. Nós dois crescemos juntos, estudamos juntos, nos ajudávamos mutuamente, durante esses quase três anos que eu passei lá, eu posso dizer que o Robson foi a minha família naquela cidade, e portanto me ajudou muito no início da minha carreira. Depois eu tive o prazer de um pouco mais tarde tê-lo como sócio do escritório, colega de trabalho brilhante, super competente, as qualidades profissionais já foram todas ditas aqui e ressaltadas, e é notório se ver, para quem acompanha as atividades do parlamento, o brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo juntamente com os demais procuradores da casa, mas é preciso ressaltar também a natureza humana e os atributos do homem público que ele é, do irmão leal que ele é, do amigo de todas as horas, das horas difíceis, e portanto, para mim, hoje aqui, essa homenagem, presidente, ela é mais do que, mais do que celebra a vida e a trajetória profissional do Robson, mas acho que celebra muito o sentimento de amizade, de humanidade e de humildade que nós, atores políticos, homens públicos, mulheres públicas, temos que ter, principalmente nós, para darmos exemplo para a sociedade, eu diria que o contributo que ele entrega para o parlamento da sua atividade profissional é muito grande, mas eu tenho certeza que os atributos e qualidades que ele tem e o que ele entrega para a sociedade e para quem está ao seu redor são também de mesmo valor. Então, portanto, meu irmão querido, sinto-me aqui honrado, condecorado e homenageado também ao ver você recebendo essa comenda, a mais alta comenda dessa casa que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Portanto, parabéns a você e ao parlamento do Fluminense. Obrigado. Para finalizar, gostaria também de convidar para fazer o uso da palavra nosso excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Ziraldo Maia. Por favor. Boa noite a todos. Quando nós sentamos aqui, nós recebemos uma recomendação para que a gente não extrapole o tempo regimental de cinco minutos e eu já digo aos senhores que não pretendo usar desse tempo todo. senhora Manuela, deputado Rodrigo Bacelar, eu vou pela importância, presidente, eu vou pela importância. Deputada Tia Ju, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados presentes, vários aqui que eu já estive na ante-sala enquanto esperávamos a cerimônia. doutor Bruno Dubê, procurador-geral do Estado, doutor Daniel Bucar, procurador-geral do município do Rio de Janeiro, porque eu escrevi aqui, mas eu não estou, minha letra é aquela que no primeiro momento eu e Deus sabemos, depois só Deus, porque eu já não sei mais o que escrever. O doutor Adilson Maciel, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, doutor Cláudio Henrique Viana, procurador de Justiça, presidente da Amperge, meu amigo, e lembrávamos aqui que começamos no mesmo ano as nossas carreiras no Ministério Público e na magistratura, trabalhamos juntos em campos, em campos, tudo aqui tem a ver com campos, tem que passar por, tem que passar por campos. Os desembargadores eleitorais, Fernando Cabral Filho, desembargador eleitoral, Alain de Tonelli, a corte veio, metade da corte veio aqui hoje e a gente vai falar sobre isso. Senhora Laura, Marina e Elisa, as três pessoas mais importantes para o homenageado aqui presente, não tenho dúvida disso, familiares, do homenageado, doutor Harima José Araújo, ex-procurador-geral desta casa, advogado, em nome de quem eu saúdo todos os advogados aqui presentes, tricolor de carteirinha e eu posso provar, eu posso provar, doutor Diogo Mentor, diretor jurídico da SEDAI, doutor Robson Marcel, eu já gastei quase todo o meu tempo e eu fiz questão de nominar todas essas pessoas e fazer questão de deixar isso anotado, porque aqui estamos sempre presentes e raramente eu vi essa casa desse jeito com um homenageado, normalmente fazemos, eu tive que trazer uns oito comigo aqui para poder dar um quórum aqui nessa casa mas é isso que eu estou, isso tudo, essas pessoas que eu fiz questão de nominar, aquelas que eu conheço mas que não nominei, estão aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, o presidente falou e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os motivos que o levaram à escolha do doutor Robson Marcel, mas esse é um dos atributos, a gente sabe, me conta uma história, vi uma vez um homem sábio me contando uma história de um velho magistrado do interior que foi, estava para se aposentar e recebeu uma homenagem lá da Câmara de Vereadores e recebeu a medalha lá da cidade e ele perguntou mas por que eu ser homenageado, eu ser homenageado, só que ele estava nessa cidade há muito tempo e as pessoas viam o que ele fazia, esse foi a forma de retribuir, de mostrar para ele e o que eu digo para o doutor Robson, estão sempre olhando o que nós fazemos, a forma como nós agimos, nós não somos resultado de um único momento, aqueles que nós conseguimos e dá para ver essa família grande e unida, esse é mais um atributo, o presidente falou ali, nós temos que ter união, ter uma equipe, não adianta eu ter um bando de craques, senão acaba igual o Flamengo, não é? Tomando de 3 a 0 aí, de time que joga com a metade dos jogadores titulares, então isso nós não podemos ter, nós temos que efetivamente ter equipe, o presidente disse, na organização da equipe eu uso um critério maior, qual é? É efetiva capacidade para exercer aquilo que está exercendo, não é? Eu não conhecia o doutor Robson, conheci depois da indicação dele, não é? E lógico, logo salta aos olhos, homem público que ele é, tratado, como já disse o doutor Bruno do B, alieneza no trato, ele é uma delicadeza no trato, para tratar com as pessoas, e eu acho que esse é um atributo que nós temos que ter, nós temos que aprender a dizer não, quando não pode ser, mas dizer de forma tranquila, porque tem o não e o não, às vezes a gente diz um não para uma pessoa, a pessoa sai muito agradecida, embora não temos conseguido atender, e às vezes a pessoa sai revoltada com a forma como você disse o não, e ele traz essa característica, não é? Nós sabemos, eu fui procurador-geral de dois municípios nos primórdios da minha vida, isso foi quando o Cabral chegou ao Brasil, em torno de 1.500, presidente, eu, enquanto advogado, fui procurador dos municípios de Araruama, de Rio Bonito, e essa foi uma coisa que eu sempre prezei, que é o tratamento, é a forma, é o atendimento a todos, sim quando pode dizer sim e não quando pode dizer não, mas sempre dizendo de forma clara, não deixando que extrapole a simples análise daquele fato que está sendo colocado. Então, senhores, como o meu tempo está acabando, eu fiz questão de gastar a maior parte do tempo citando vários dos senhores que aqui estão presentes para mostrar para o doutor Robson que nós estamos vendo o agir dele na vida, na existência dele. E nós estamos aqui hoje simplesmente por isso, porque nós sabemos quem ele é, sabemos como ele age e sabemos da sua capacidade, do seu jeito de tratar, não é? Então, receba, doutor Robson, o nosso abraço e parabéns por essa homenagem que não poderia ter sido diferente o que os deputados fizeram hoje com vossa excelência. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os oradores. é chegado o momento solene da entrega da medalha tiradentes, maior honraria oferecida por essa casa legislativa, um reconhecimento merecido pela atuação do nosso procurador-geral, doutor Robson Maciel Júnior, como advogado, professor e por sua contribuição há quase duas décadas às causas públicas. Gostaria de pedir o convidado Tia Ju, me auxilie, por favor. Tia Ju de pedir o presidente Com a palavra, o nosso homenageado, o doutor Robson Marcel. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Onde a palavra tem sido o grande símbolo de consenso e dissenso, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje usando a palavra. Eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa do presidente Rodrigo Bacelar, meu amigo, como ele mesmo ressaltou aqui no seu discurso, meu amigo de longas datas, meu amigo de muito tempo. Cumprimento o meu querido professor e hoje amigo de profissão, doutor Daniel Bucar. Está reclamando porque isso, em tese, negaria a idade, mas ele começou muito jovem a dar aula. Meu querido amigo Bruno do B, meu irmão da vida, quantas coisas vivemos juntos. Meu também amigo e professor, Cláudio Henrique Viana, meu conterrâneo, desembargador, presidente do TRE, João Ziraldo Maia, um amigo recente, mas que certamente já contribuiu muito comigo. Meu caro amigo de batalhas e de lutas diárias, secretário de Planejamento, Adilson Faria, Tia Ju. Eu gostaria de dizer a todos algumas palavras que eu preparei. A emoção é muito grande para estar aqui recebendo essa homenagem, então é necessário recorrer ao que a gente escreveu antes para poder não perder o raciocínio. Eu quero dizer que é uma alegria também ver esse plenário com tanta gente. Eu fiz aniversário há dois dias atrás e eu acho que para todo homenageado é sempre um frio na barriga, uma ansiedade saber se vai ter quórum. Ainda mais nos dias de hoje, depois de uma pandemia, onde tudo é virtual, é cada vez mais difícil reunir as pessoas no mesmo lugar. Então, ver isso aqui é sinônimo de muita gratidão para mim. Isso simboliza para mim muita, muita gratidão, muita vitória. Eu, antes de falar da minha alegria em receber a homenagem, eu gostaria de registrar um cumprimento especial aos meus colegas de Alerj, aos meus colegas assessores, aos meus colegas procuradores atualmente na Procuradoria Legislativa, dizer que atuar como quadro técnico de uma Casa Legislativa é muito dinâmico, é muito trabalhoso. Muitas vezes a gente está ali nas entrelinhas do plenário ou dos departamentos. E é fundamental que essas pessoas se comuniquem, se entendam e façam aquilo que o presidente ressaltou, que é deixar de lado a vaidade. A gente precisa encontrar soluções e encontrar as soluções corretas. E eu gostaria de fazer isso destacando algumas pessoas, como os procuradores Rodrigo Lopes, Fátima Amaral, Denise Amede, Dante Tomás, as assessoras Guilhermina, Tainara, Hugo, Rosa, Bruna, Rosana, Fabiana, Ana Luíza, Tereza Cristina, André, Pedro, Denis, Larissa, que eu estou vendo aqui, Luciana, as duas mamães do ano, que é uma alegria muito grande saber que vocês estão aqui presentes. Aline, eu vi aqui de longe, agora não estou vendo mais. Poliana, tanta gente que atua com muita garra no dia a dia para fazer essa Assembleia Legislativa funcionar. A gente sabe que os parlamentares efetivamente tomam a decisão final, mas existe um corpo técnico, né, deputado Alain, muito substancioso, subsidiando cada opinião, cada voto, cada divergência e cada consenso que se forma, deputado Paulo Bel, às vezes ali na hora. Às vezes a gente vai para uma sessão com o texto pronto e tudo muda, porque aqui é uma casa de acordos. Eu quero deixar também registrado o meu agradecimento aos deputados que concederam, me concederam essa honraria. Deputado Dionísio Lins, que não pôde estar presente. meu querido amigo Rodrigo Bacelar, Chico Machado, Tia Ju, e dizer que esse agradecimento eu faço na pessoa do deputado Rodrigo Bacelar. eu tive a alegria de ser amigo do Bacelar antes dele ascender na política. E foi uma ascensão meteórica para quem atua na política e sabe um pouco da história, mas eu conheci antes e conheço durante. E eu poderia dizer com toda a tranquilidade que a maior característica de Vossa Excelência é manter, conseguir conservar no seu dia a dia o mesmo jeito simples de ser que você tinha lá atrás, quando a gente se conheceu há mais de duas décadas. Isso é perceptível aos olhos de todos. As diferenças vão existir, uma hora um vai concordar, outra hora outro vai discordar. Mas esse jeito, com certeza, te trouxe até aqui e vai te levar muito adiante. Eu me emocionei com as palavras que foram ditas aqui. Meu irmão Bruno Dobê relembrou coisas que a gente viveu. Eu conheci o Bruno em Campos e ele me convidou, depois de uma grande história que a gente viveu em Campos, ele me convidou para passar seis meses aqui no escritório que ele tinha no Rio de Janeiro. Isso lá em 2007. Eu vim para cá para passar seis meses, Cabral. E passei a minha vida praticamente toda, aqui estou até hoje. Estive no Espírito Santo, voltei. De seis meses viraram onze anos de sociedade e uma vida inteira de amizade. Discursar em agradecimento à medalha Tiradentes, dentro desse palácio, me faz lembrar o trecho de uma música muito conhecida que eu gosto e que nesse ano foi marcante para mim. Essa música diz assim, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. O parlamento é um ambiente de disputa, de acirramento e conflito. Pois aqui interesses e posições se tornam leis, que passam a conferir deveres para um grupo e vantagens para outro grupo. Assim é a democracia. Para estar aqui, é preciso ter força para resistir às pressões que fazem parte natural desse processo coletivo de dissenso e consenso. A atividade jurídica necessita de sensibilidade para perceber sutilezas e diferenças envolvidas em palavras. Palavra escrita, palavra dita e palavra não dita. Uma palavra faz toda a diferença. Está aqui hoje, perante tantas pessoas que gosto e admiro, refletindo sobre a atividade jurídica à frente da Procuradoria Geral da Lerge, traz em minha mente o diálogo da raposa de um pequeno príncipe, que não por acaso eu estou lendo, junto com a minha filha Marina, que está aqui na minha frente. E tem uma passagem que considero marcante e diz assim, Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi tempo que perdeste com a tua rosa, que fez tua rosa tão importante. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Normalmente, eu vejo o plenário da Lerge lotado de pessoas reivindicando algum direito. E hoje eu vejo esse mesmo plenário repleto de pessoas que estão aqui para presenciar o recebimento dessa medalha. E isso me deixa muito honrado. Estou feliz por ter criado tantos laços durante a minha vida. Daqui, neste exato momento, não consigo avistar todos que estão presentes. Mas, eu confesso que eu tentei. Eu estava dali do meu canto, visualizando cada um que está presente. Mas, como disse a raposa ao príncipezinho, O essencial é invisível aos olhos. É maravilhoso ver todas as pessoas que o meu campo de visão permite. Mas, é indescritível sentir a vibração desse plenário ocupado em razão do recebimento dessa homenagem. É com esse sentimento que concluo minhas considerações, relembrando o trecho daquela música que citei há pouco. Para dizer que eu continuo tendo sonhos, que eu tenho fé na vida. Eu agradeço por ser quem eu sou, pela família e amigos que conquistei, e por tudo que ainda sonho em conquistar. Pelo meu pai que está aqui presente, que me ensinou a amar os livros e buscar o conhecimento. Pelo meu irmão Rogério, minha cunhada, pela minha irmã Fernanda, pelos meus cunhados Daniel, Anielo, pela minha família, pelos meus amigos. Eu concluo dizendo, muito obrigado. Meu amigo César, Vinícius, Analu, família de amigos que eu formei, Rui, pessoas que vieram de tão longe. Vieram de Campos, vieram de Brasília, vieram de todos os lados, mesmo não poupando esforços, para compartilhar comigo desse momento. Eu digo a vocês, muito, muito obrigado. Obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Agradecer também a toda a equipe técnica da Assembleia, o pessoal do som, da iluminação, de apoio, do cerimonial. Todos os servidores e assessores que vejo aqui presente, também prestigiando essa noite de carinho com o nosso companheiro procurador doutor Robson. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no Salão Nobre, localizado aqui no terceiro andar, onde o homenageado doutor Robson receberá os cumprimentos. O cerimonial irá conduzi-los até o local. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela presença e declaro encerrado essa sessão. Aplausos Aplausos